A Fazenda Cachoeira foi palco da oitava etapa da Copa de Supercross. Mais de 120 pilotos participaram da prova. O Foto Nanuque está sendo de muito orgulho, porque foi um dos anos que mais deu piloto, mais deu público. O público não vai embora, o sol está rachando, o sol está quente. E a gente precisa disso, do apoio do público, do apoio da comunidade. O evento está bonito, nós temos mais de 120 pilotos de Minas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, até do Pernambuco. Então, para a Moto Nanuque, a Moto Nanuque hoje se sente orgulhosa com um evento desse porte para a comunidade. Então, a comunidade recebe esse presente que está de parabéns. Foram 10 categorias, a cada largada, uma emoção a mais para o público que lotou as arquibancadas. Temos várias categorias para essa edição, temos aí 16 mil reais em prêmios, em dinheiro. E essas categorias se dividem em profissional, MX1, MX2, categoria de 150 cilindradas, categoria de 450 cilindradas. Então, tem máquina muito pesada na pista rodando. Então, é muita adrenalina para a corrida de hoje. Mesmo com forte calor, o público não arredou o pé. E os pilotos fizeram bonito. A cada volta, pega as eletrizantes. Uma vez, no ano passado tivemos chuva, no ano atrasado também, e esse ano agora com solzão ardente. E o povo compareceu em massa aqui. O pessoal gosta. É a diversão que já faz parte do calendário de Nanuque. E o povo está sempre prestigiando também, que é a presença do povo que é importante para brilhantar o evento. E tudo ajudou. A festa está sendo muito bonita. O povo está gostando. Está sendo só sucesso, só adrenalina. Trilheiros de Nanuque também participaram do evento. Com a visão privilegiada da pista, eles se reuniram e confraternizaram entre si. Na turma do Treu Clube, reúne aqui, a gente faz um churrasco, uma cervejada. Aí vem toda a família do TCN aqui. E temos esse espaço maravilhoso aqui, que está deu sete para a gente, esse espaço aqui também. E nós só temos a agradecer. O evento está muito bonito. Cada vez a gente tenta fazer um evento melhor. Aqui é a nossa parte aqui do Treu Clube, de fazer uma recepção melhor. Hoje colocamos mais duas barracas. Ano passado só foi uma praticamente. Então, é agradecer. O tempo está bonito. O prefeito de Nanuque também prestigiou a festa. Satisfeitos, estamos aqui no oitavo Supercross. Itadeu Milbrats, junto com a Marta Milbrats, cada vez se evidencia, não só como empreendedor, como grande empresário local, mas como aquele que grandemente incentiva esse esporte. E Nanuque passa a ser uma referência, não só a nível de Estado, mas também em Bahia, Espírito Santo. Nós temos aqui quase 140 mil, 140 competidores, mais de 5 mil pessoas assistindo esse evento, que passa a ser, fazer parte do nosso calendário anual aqui na Nanuque. Então, a gente, o que depender do poder público, vai estar apoiando e incentivar o esporte. Nós que antes só tínhamos o motocross e o futebol, hoje já temos o futebol feminino. A gente vai incorporar agora também a canoagem dentro de Nanuque. E se Deus quiser, traremos para dentro de Nanuque o voo livre. A classificação ficou da seguinte forma. Anderson, de governador Valadares, foi campeão em três categorias. Uma prova espetacular, a cidade está de parabéns, a Honda está de parabéns e vocês têm uma grande firma aqui que dá um apoio legal para o esporte. Parabéns. Na categoria nacional pró, Toninho de Itabela. Estava muito cansado, machuquei, vim de uma semana já de fisioterapia, e a coxa, machuquei a coxa e não vim sem treinar, mas a prova foi boa, consegui largar na frente e manter. E é isso. O motocross, uma hora a gente corre, daqui a pouco você para, na importada eu já não me dei muito bem, tomei uma queda, mas está valendo. É o motocross. A nacional intermediária ficou com Luiz Fernando, de Itamaraju. É, tem dois anos que eu venho correndo na Nanuque. As corridas aqui sempre são muito boas. Eu gosto muito da pista daqui, hoje deu bons resultados para mim, estou muito feliz. A MX1, Thiago de Caparaó. É isso aí, graças a Deus deu tudo certo aí, deu para fazer uma corrida maravilhosa aí. Eu larguei mal, larguei lá em quarto, mas deu para vir lutando aí, conseguir chegar em primeiro aí com a vitória. Tinha piloto bastante, ótimo nível aí, mas deu para conseguir a vitória. E todo mundo andou muito bem aí. E agradecer aí a organização, a todo mundo aí que lutou para realizar esse evento aí. E deu tudo certo. Nas 150 cilindradas, Eric de Ipatinga. Muito boa, porque larguei bem, consegui dominar minha moto até o final. Nacional local com o piloto de Nanuque, o vencedor foi Igor. Muito grato a Deus por ter conseguido correr, pois dois meses atrás eu caí de moto e ia fazer cirurgia. Essa semana eu tive que adiar, corri com o joelho doendo, vou ter que fazer a cirurgia, mas graças a Deus consegui vir, mesmo não estar em bom estado, conseguir ganhar é muito prazeroso. E na estreante, Rubinho de Montes Claros. Primeira vez que eu corri aqui hoje, gostei muito da pista, só tenho que agradecer, meu pai e todos que me ajudaram. É ruim, é cunhido, é cunhido, é cunhido, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, deixa eu ver.